Olá povo abençoado, eu vou lhe catar gaaba pra fazer um docinho bem gostoso, tá ventando bastante, já tô aqui com bambu pra tirar goiabinha pra fazer um doce, deixa eu passar aqui no meio das bananeiras, quero mostrar pra vocês a minha benção, olha ali meu povo olha que benção meu povo, eu nem tinha visto isso aqui, quando vê de repente tem essa preciosidade aqui ó, que linda né, muito bonita, maravilha de Deus, olha o meu pezinho de amora, sol abriu, olha o riachinho aí, está todo vapor, olha o riachinho ó, passa aqui no meio, passa aqui na ponte do rio, que não cai, tem chovido bastante meu povo, o canto está assim ó, todo verdinho, a grama ainda está baixinha aqui ó, vocês podem ver aqui na minha botinha, tá baixinha a grama, tá baixinha a grama, tá aqui as goiabinha que me resta pra fazer um delicioso docinho, ó, essas duas aqui já dá pra pegar com a mão, já vai aqui pra cestinha abençoada ó, deixa eu colocar vocês aqui em algum lugar pra vocês me observarem com os olhos de coruja, ó, deixa eu ver se dá pra vermelho daqui, coloquei aqui um pepezinho, pequenininho, mas vamos ver se vai dar né, pra vocês me zoiar, ai, nossa, um troço entrou aqui no meu fiofó, espinho, não é isso, aqui, abaixei em cima disso aqui meu povo, o negócio tem uns espinhos aqui na folha ó, ó, vou mostrar aqui a vocês ó, espetou meu fiofó, ó isso, ai, só espeta mesmo pra valer, ai, baixei aqui meu povo, baixei meu fiofó, espetei meu fiofó, acho que dá pra vocês verem daí meu povo, meu povo amado, meu povo amado, o que tem do outro lado, será bom ou se é ruim, o que tem do outro lado, hoje nós vamos ter docinho de gaaba, ó, 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 tá aqui a graba, ó, que bonito ó, 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 Tá bom, boa, boa. Meus amados, a colheita já foi feita. Vamos lá arrebentar a boca do balão? Vamos! Pronto, agora vamos. Eu tenho um pé de abacate, já tá grande, bonito, ó, como é que ele tá bem robusto. Lindo, né? Passar aqui na outra ponte, do rio que não cai. Aí, ó, tem bastante água aqui com fartura. Ah lá, eu quero, quero esse banho, anda, tava ali tomando banho. Esse passarinho que gosta. Do riachinho que eu fiz pra eles. Esse cachorro também vem aqui beber água, esse gatinho. Tá todo mundo feliz da vida. Aqui, meu povo, tava cheio de peixinho outro dia. Ah lá, ainda tem, ó, muito peixinho, meia mão cardumizinho entra lá, ó. Muito peixinho. Meus peixinhos, tá aqui, ó, todo vapor. Só não dá pra ver porque choveu. Aí, a água vem assim, ó. Vem com barro. Mas tá cheio de peixe aqui. As patinhas tão ali, ó. Ó lá, de barra da ponte. Ó o riachinho, ó. Tá todo limpinho. Mas já criou um banco de areia ali que tem que tirar, por causa da chuva que trouxe. Aí, a água tá aí a todo vapor. Água é vida. E essa gelatinha tá aí, ó. Deixa eu ir lá, meu povo. Vou pegar lá as gabinhas. E eu tenho uma coisa pra oferecer pra vocês. É, não vou deixar passar barato não, gente. Vocês merecem. Olha aí, ó. Maravilha de Deus. As florzinhas lindas, lindas, lindas que se abriu aqui, ó. Uma coisa rica, ó. Pra vocês. Essa florzinha sorrindo. Amarelinha lindinha. Aí, ó. Coisa mais rica. Me desculpa aí o barulho do vento, tá, meu povo? Porque hoje tá ventando muito. Olha aí, que bonitinho, ó. Gengibre colmeia. Ou sorvetão. Ou microfone. Como é conhecido. Mas é lindo, lindo, lindo. E olha quem vem ali falando igual uma tagarela. Linguinha. Conta pra mim, Linguinha. As novidades. Qual é as novidades da matinha? Hein? Ela conta tudo pra mim. Ó, vem a linguinha. Linguinha não viu indo pra lá, não. Senão, senão ela ia atrás. A Linguinha é muito companheira, sabe? Ai, que meu povo, ó. Vou aqui pegar mais um bocadinho. Ai, que fresquinho tá aqui. Parece que ligou ar-condicionado. Deixa aqui a garrapinha. A Linguinha passou feliz da vida aqui, ó. Ó, que alegria. O bichinho aqui fica muito feliz. Ó. Tá vendo as garabinhas? Aí, ó. Tem bastante aqui. Já dá pra ser feliz, não dá? Ih, vai dar pra ser muito feliz. E aí, ó. Aí, eu faço assim, meus amados, ó. Corto no meio. Tiro a polpa. Deixa eu pegar aqui a colher. Deixa eu colocar aqui só por um instante. A polpa eu vou colocar aqui, ó. A polpa. Que é a semente, né? Aí, só vai... Essa parte da goiaba. Tá? E assim, a vida segue por aqui. Hoje eu não vou fazer com casca, não. Porque eu quero sem casca. Eu gosto de fazer com casca ou doce. Quando é goiabada, é cascão. Mas hoje eu vou fazer com doce. Que não vai ficar em formato de goiabada, não. Eu quero essa partezinha aqui, ó. Inteirinha. Pra comer com queijo. Comer com queijo do reino. Tá ventando muito, meus amados. Muito. Esse vento, ele vai trazer mais chuva. Amanheceu chuvendo um pouquinho. Aí, logo abriu esse sol. Agora, esse vento vai trazer as nuvens de novo. Tenho certeza. Ai, o cocózinho aí, ó. Bonitinha, né? Olha que luxo, meus amados. Pezinho de canela abençoado. Aí, eu vou pegar aqui algumas folhinhas pra colocar no doce. A folha dá o mesmo gosto do pau de canela. Olha, ó. Que riqueza, meus amados. É muita riqueza pra uma pessoa só. E tá ventando por aqui, hein. Eu vou lá, meus amados, colocar isso aqui no doce. Mas eu tenho que lavar aqui primeiro, né? Lavadinho. Olha o vulcãozinho de lenha. Isso daí é todo vapor. Já coloquei as goiabinhas aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é folhinho, meu povo. Do fogão de lenha, ó. Que cai e fica um negocinho assim, escurinho. Então, eu vou fazer assim, ó. Tá vendo? Só essa parte da goiaba. Sem a polpa e sem a casquinha de fora. Aí, eu vou colocar 250 ml de açúcar. E vou colocar água pra cozinhar. Esse doce vai ficar bom, hein. Docinho defumado. Aí, eu vou tampar até começar a ferver. Depois que começa a ferver, aí não pode deixar tampado não, porque senão sobe. Aí, suja a panela toda. Aproveitando o embalo de sábado à noite, aqui eu tenho o soro do leite. É a sobra de um requeijão que eu fiz. E o soro do leite eu não jogo fora. Vou mostrar pra vocês que dá pra fazer um doce de leite bem gostoso. E ele tá congelado, ó. Porque eu guardei ele congelado pra não estragar, tá vendo? Ó. Aqui é só o soro do leite. Aí, eu vou colocar aqui na panela que já está aqui no vulcãozinho a todo vapor. Hoje, vai ter dois docinhos. Doce do soro de leite e doce de goiaba. Vou colocar aqui, ó, 250 ml de açúcar. O açúcar sempre fica ao gosto, tá? De quem tá fazendo. Agora, eu vou deixar aqui, ó. A panela rebolar. O vulcãozinho tá lá, meu povo. A todo vapor. E pra quem achou que eu ia jogar a polpa da goiaba fora. O que eu vou preparar com a polpa da goiaba? Diga lá. Quero ver se vocês acertam. Não, não é isso. Também não. Então, vamos lá, meu povo, ó. Vou fazer um gostoso sacolé cremosão com a polpa da goiaba. Olha só, meus amados, ó. Aqui tá toda a riqueza da polpa da goiaba. Aqui no liquidificador, eu tenho uma lata de leite condensado. Vou colocar aqui, ó. Uma caixinha de creme de leite. Aqui eu tenho 200 ml de leite em pó. E aqui eu tenho mais 100 ml de açúcar. Vou colocar a polpa da goiaba. Vou colocar o leite. Agora, meus amados, é só bater essa gostosura. Vou colocar a polpa da goiaba. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 de leite, porque tá muito grosso, tá? Esse leite aqui, ó, o restante, eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. Vou passar água no liquidificador, vou voltar essa polpa pra cá, e vou peneirar mais uma vezzinha, pra ficar bem peneiradinho, tá bom? Porque sacolé tem que ser bem peneirado. Peguei aqui uma peneira mais fininha, agora eu vou passar aqui, ó. Passar essa polpinha aqui, pra peneirar mais uma vez, porque aquela peneira que eu passei, ela é grossa, então passa alguma coisa. E aqui não vai passar nada. Parece um danone grossinho. Ó, sempre fica com uma coisinha da semente, ó. Tá vendo os resíduos da semente? Agora sim, a gente pode conversar. Vou lá pegar o saquinho, pra fazer os sacolé. Deixa eu só limpar esses breguetes aqui, meu povo. Tirar esses breguetes daqui, pra abrir o espaço aqui. Eu tenho esse saquinho, ó, sacolé. E aí, ó, sacolé. Aí, que lindinho, ó. Fica muito bom, meu povo. Uma delícia. Vocês já comeram, já chuparam, sacolé assim, cremosinho? Eu já, eu já chupei o picolé assim. Fica um paninho, ó, porque sempre melam um pouquinho. É bom ter um paninho assim, pra puxar pra ir limpando ele. E a mão da gente também ficar grudando. Aí, a gente vai limpando. E vai aqui, sacando aqui os picolézinhos cremosos. Docinho tá cheiroso, meu povo. Tá num cheiro bom. Feito na lenha. Eu penso assim, que esse cheirinho tá indo lá longe, pareceu no cachucha. O pessoal deve tá pensando assim, ih, alguém tá fazendo doce aí. E esse doce tá muito cheiroso. Porque tudo que é feito na lenha fica mais gostoso, né? Até o cheiro, o paladar, tudo é diferente. Esse cremosinho. Vocês aí que faz queijo, vocês não jogam o soro fora. Dá pra fazer muita coisa com o soro. Dá pra fazer pão, bolo. Dá pra colocar em molho, sopas, caldos ensopados, ensopadinhos. Dá pra fazer rosquinha. Dá pra fazer doce de leite. Igual eu tô fazendo, vou mostrar pra vocês o que dá pra fazer. Vale a pena, não vale fazer as coisinhas em casa pra gente comer gostoso. Desculpa aí o barulho, tá, meus amados? O moço tá colocando o piso na parte de baixo lá da casa. Mas vocês me desculpem aí, tá bom? Eu tô dando tanto corte no vídeo pra vocês não virem. Mas é o dia todo assim, esse barulho aí de máquina aí. Porque ele tá colocando o piso, né? Então vocês me desculpem aí o barulho, tá bom? Ai, meu povo, já tô aqui finalizando. Com esse aqui é 27, geladinho. Vamos ver se dá pra mais um? 28. Agora é só levar pra gelar e se divertir. Vou colocar alguns cravinhos da Índia pra dar um sabor a mais. Deixa eu dar aqui uma mexida. A caldinha como tá, meu povo, ó. Já engrossou. A goiaba já tá bem cozidinha. Já tá praticamente pronto esse doce aqui. E esse aqui ainda falta secar mais um bocadinho. Dá aqui uma mexida, ó. Ainda falta secar um pouquinho. E o vulcão tá aí, ó. Todo vapor, meu povo. Fogo bonito, né? Ó, fogo bonito. E esse doce vai ficar muito bom. Já ficou pronto o docinho de goiaba. Ó, que gostoso. O docinho em calda. Vamos mergulhar na calda? Vamos? Agora eu vou mudar a panela de lugar. Porque aqui na frente é mais rápido. O vulcão aqui é mais poderoso. Vou deixar aqui o docinho. Aí eu vou colocar o leite pra cá. O leite não. O soro do leite, né? Ih, aqui também o vulcão tá bom, meu povo. Eu acho que vou deixar aqui mesmo. É, deixa ali mesmo. Porque ali tá mais poderoso ainda. Deixa eu tampar esse aqui da frente. Agora se eu deixar o doce rebolar. Ó. Vai fazendo uma espuminha gostosa. Olha que delícia, ó. Fica da cor do doce de leite mesmo. Isso não é porque eu fiz com aquele açúcar demerara, não. É porque ele fica dessa cor mesmo, tá? Pode fazer até com açúcar branco que ele vai ficar dessa cor. Acho que fica muito bom. E o doce vai ficando assim, ó. Com a espuma grossa. Até chegar no ponto. Olha que coisa mais linda, né, meu povo? Isso aqui é mais lindo na nossa boca. Já tô até pensando no gostinho de defumado, com gostinho de lenha esse docinho. Vou mostrar pra vocês, meu povo, como é que estão minhas galinhas, bem roxonchuda. Ali nós temos milaide e filó. A milaide é essa que tá aqui, ó. Com o negocinho branco na asa. E a filó é a de lá, que não tem nada na asa. E essa daqui é as bonitinhas. Como é o nome da galinha, Alessandra? As bonitinhas. Todas as duas são as bonitinhas, o nome delas. Ó, tão bem gordinhas, ó. Pra quem viu ela quando chegou, as duas, né, quando chegou. Dois pintinhos, tão pequititinhos, parecia que não é nem vingar. Elas estão aí, ó. Gorda, linda e forte. E lá estão os três preguiçosos lá, ó. Quer dizer, não são preguiçosos não, né? Os três trabalhadores. Porque eles trabalham à noite, tomando conta do sítio. O Nelson deve estar por aí aprontando. Deixa eu mexer aqui pra ver como é que está a situação. E já tá quase virando o docinho, ó. Tá vendo? Esse aqui vai virar um docinho de leite de colher, tá, meu povo? Não vai ser de corte, não. É de colher. Ó, já tá quase no ponto, ó. Só mais um tiquinho de carimbó. Já vai ficar pronto. E já tá com um cheirinho, hum, que eu não tô me aguentando. O docinho já está no ponto, ó. E quando ele esfriar, ele vai ficar mais grossinho. Vou colocar aqui no vidro. Docinho. Delicioso. Esse aqui é o docinho pra comer de colher, tá, meu povo? Depois que ele esfriar, ele vai ficar mais grosso. E o que que nós faz com a panela, hein? O que que vocês acham, ó? O que que nós faz? Ó, tá vendo como é que ele já tá... O que tá caindo, tá engrossando, ó? Quando ele esfria, ele vai ficar mais grossinho. Aí, o docinho do soro do leite. E a chuva tá caindo. Olha que chuva bonita. A chuva tranquila, assim, é bom, né? Agora eu vou colocar o doce pra cá, ó. O doce da garraba. Ó, que doce bonito. Tá com o brilho das estrelas. Aí, ó. Doce do soro do leite. E doce de goiaba. Prontinho, meu povo. Agora é só ser feliz. Prontinho, meus amados. Tá aqui, ó, o docinho do soro do leite. Doce de goiaba. Aqui eu tenho dois pedacinhos de queijo pra comer com doce de goiaba. E temos aqui o sacolé. Olha como que ficou esse doce, meus amados, ó. Não dá vontade de comer? Hummm. Olha que delícia, meu povo. É muita gostosura pra uma pessoa só. Então, vão correndo, repetindo a cara de vocês. Se vocês aí, ó, fazerem um queijinho, não joga o soro fora. Dá esse docinho maravilhoso, ó. E aqui nós temos o doce de goiaba. Ó, como é que ele tá? A caldinha. A caldinha tá um brilho das estrelas. E esse doce tá muito cheiroso. Vou colocar aqui, ó, no potinho. Esse queijinho. Deixa eu só derramar aqui um pouco da água do queijo. Porque esse queijo tem água, né, meu povo? Tem mais água do que queijo. Ó. E a chuva tá caindo, meu povo. Ai, que bonitinho que ficou o docinho, ó. Hummm. Isso aqui tá muito bom, não tá? Tá aí. As delícias prontinhas. Se vocês quiserem repetir, tá bom? Fiz com muito carinho pra vocês. Isso aqui tá um showcesso. De gostoso. Hummm. Tá, de virar o zóio, meu povo. Isso aqui tá gostoso. Lá longe, parece um cachuche. Ó. É muita gostosura. Vale a pena a gente fazer um docinho desse em casa e depois se divertir. Caldinho bom. Caldinho bom. Agora, meus amados, é o docinho de leite que eu vou fazer aqui, ó. A escova também, meu povo. Chega pra cá, pra vocês verem aqui, ó. Bem de pertinho. Olha o buracão, o caroço soltando, ó. Pombinha acabou de botar ovo. Tá ali gritando. Olha isso, ó. Colocar um bocadinho aqui. E a noz, meu povo. E a noz na pita fazendo gostosura. Ai, já amo um docinho, gente. Isso é como uma formiguinha. Ó. Olha que docinho maravilhoso, ó. Isso aqui no pãozinho também cai muito bem. Isso aqui é pra comer os olhos fechados pra não chorar, meu povo. Muito bom. Hum. Muito bom, meu povo. Fica um docinho. Deixa eu sair do zoinho. Hum. Hum. Uma riqueza. Vocês gostaram das delícias de hoje? Gostaram? Eu, principalmente, amei, meu povo. Só até go do meu zoinho, de tão gostoso que tá. Então não perca tempo. Então não perca tempo. Repete na casa de vocês. Às vezes vocês vão aí fazer um queijinho. Não joga o sorinho fora. Fica um doce delicioso de saio do zoinho. Façam aí que vocês vão ver a delícia que é. Então tá aí pra vocês esse vídeo que eu finalizo aqui, agradecendo a todos vocês pelo carinho. Vai que meu carinho pra todos vocês do mundo inteiro. Agora eu tenho que partir esses corações por quebrou do parto, mas eu vou partindo. Desejo do fundo dos meus olhos. Vocês todos sejam. Faz assim que as mãozinhas pra consumar. Abençoados. E sejam todos felizes igual o pinto no lixo. Fiquem com o amor de Jesus e com a proteção de Deus. E repete essas gostosuras na casa de vocês. Porque com muitas gostosuras dessas, já dá pra ser feliz, não dá? Dá pra ser muito feliz. Tchau, meus amados. Obrigado. Gratidão. Minha gratidão é eterna, meu povo. E repete aí, tá? Porque fica uma delícia. Fica um excesso de gostosura. Aí, ó. Que doce bonito, ó. Fica bonito, não fica? Bonito e gostoso. Tchau, meus amores. Obrigado. Música Música Legenda Adriana Zanotto